Olhando nossas coisas, lembrando nossos bons momentos Me sinto tão perdido nesse apartamento Saudade bate forte, faz doer Aí então eu posso ver Que sou muito menos que metade sem você Já é de madrugada Me deito, rolo e não durmo Por mais que eu tente sem você Não me acostumo O misto de desejo e solidão Invade o corpo e o coração Não consigo dominar o povo da paixão Por onde andará você? Eu não consigo nem imaginar Será que me esqueceu? Será que em outro ninho você foi forçar? O tempo passa e eu aqui sem graça Um outro dia vai nascer Mas de que vale a luz do sol Sem ter você? Por onde andará você? Por que motivo me deixou assim? Será que me esqueceu? Será que nunca mais irá voltar pra mim? A vida passa e eu aqui sem graça Sonhando sem adormecer Pois só assim encontro forças Pra sobreviver Já é de madrugada Me deito, rolo e não durmo Por mais que eu tente sem você Não me acostumo Um misto de desejo e solidão Invade o corpo e o coração Não consigo dominar o povo da paixão Por onde andará você? Eu não consigo nem imaginar Será que me esqueceu? Será que em outro ninho você foi forçar? O tempo passa e eu aqui sem graça Um outro dia vai nascer Mas de que vale a luz do sol Sem ter você? Por onde andará você? Por que motivo me deixou assim? Será que me esqueceu? Será que nunca mais irá voltar pra mim? A vida passa e eu aqui sem graça Sonhando sem adormecer Pois só assim encontro forças Pra sobreviver Por onde andará você? Por que motivo me deixou assim? Será que me esqueceu? Será que nunca mais irá voltar pra mim? A vida passa e eu aqui sem graça Sonhando sem adormecer Pois só assim encontro forças Pra sobreviver Pois só assim encontro forças Pra sobreviver Pra sobreviver Amém.